Bom, meninas e meninos, vamos começar então pela base do nosso sachê. Eu vou utilizar um tecido aqui de algodão, vocês podem utilizar o tecido que for da preferência de vocês. Só lembre-se, se vocês usarem o tecido de cetim, tem que ser lá a ponta. Eu tenho um círculo aqui de 16 centímetros, ah, esse aqui é nessa estampa aqui de círculo, ó, muito fofo. É claro que o tamanho do diâmetro vai depender do tamanho do sabonete que vocês vão utilizar. Eu, Cleo, dou sempre a preferência pra fazer os meus sachês, que ele tenha base reta, ó, que ele seja reto dessa forma. Tem uns alados que eu acho que ele fica dançando e eu, particularmente, não gosto. Então, eu uso esse de base reta, tá? A preferência, a marca de sabonete que vocês vão utilizar também fica na preferência de cada um de vocês. Então, aqui é 16 centímetros, vou pegar uma linha e uma agulha. Eu tô utilizando, eu gosto muito de utilizar essa linha aqui, que é a linha de pipa número 10. Eu acho ela mais reforçada. E aqui não tem mistério, ó, eu vou vir aqui, ó, na extremidade e vou simplesmente alinhavar toda essa volta aqui, ó, até o final pra fazer um fuchicão mesmo, assim como eu fiz em todos os modelos de sachês que eu já trouxe pra vocês aqui no canal do YouTube, certo? Então, eu vou fazer aqui o meu e volto pra mostrar pra vocês como é que ele vai ficar. Pronto, ó, fiz aqui o meu fuchico, deixei aberto pra vocês verem. Vou pegar o meu sabonete, vou pegar um palito de churrasco. Eu tô utilizando esse de bambu, mas vocês podem usar o arame galvanizado mais grosso, o que vocês estiverem acostumadas a utilizar aí. Antes de eu colocar o meu sabonete dentro do meu fuchicão, eu vou vir aqui, ó, com um palito, ele reto e vou colocar ele aqui, ó, bem no meio do meu sabonete. Só que eu não vou transpassar aqui, tá? Eu só vou encaixar ele aqui, ó, de forma que ele fique preso ao meu sabonete. E vou vir aqui, vou colocar o meu sabonete aqui dentro, e vou simplesmente puxar aqui pra fechar, ó. Vou puxando, deixa eu ajeitar ele aqui, pra eu fechar bem direitinho esse meu fuchico, ó. Vendo? Ele fica bem fechadinho. Aí, aqui, eu sempre gosto de fechar ele totalmente. Se você quiser deixar ele abertinho assim, fica a critério de cada uma de vocês. Eu prefiro, ó, de dar alguns pontinhos aqui, pra fechá-lo totalmente. Rapidinho faz, ó. Eu acho que o acabamento fica melhor, mas como eu sempre falo pra vocês, é gosto. Cada um faz da forma que achar melhor, tá? Então, eu vou simplesmente terminar de fechá-lo aqui. Terminei de fechar aqui tudo, ficou desta forma, tá? Então, tem que ficar bem preso esse palito aqui. Agora, nós vamos fazer o corpo. Para o corpo, vou utilizar, é claro, a minha massa da nossa amada Policol. Eu tô utilizando aqui a cor da linha Handicolors, que é o suspirinho. Tanto para o corpo, como para o sapatinho. Vocês podem brincar com as cores aí. Então, para o corpo, eu vou pegar 20 gramas de massa. Vai sovar, eu já sovei a minha aqui. Vai fazer uma bolinha bem redondinha e sem nenhuma rachadura. Dessa bolinha, eu vou colocar na palma das minhas mãos ou na minha bancada, como vocês acharem melhor. E vou fazer, ó, um rolinho com uma das pontas mais finas. Não chega a ser uma coxinha, porque a ponta tá arredondada. Ela de comprimento vai ter 5 centímetros. Essa ponta mais grossa, eu vou colocar na minha bancada e vou achatar, ó. Achato bem ela aqui. Ó. Ela vai ficar agora como uma coxinha, só que bem arredondada, ó. Bem gordinha na parte de cima. Vou posicionar o meu dedo indicador embaixo. Com o meu polegar, ó. Eu vou pinçando e dando umas leves puxadas pra lateral. Porque eu quero abrir aqui, ó, essa base da parte de baixo. E vou fazendo esse processo aqui, ó. Abri bem ela aqui. Ela de diâmetro vai ficar com 4 centímetros. Vou colocar na minha bancada. Vou pegar palma da mão com palma da mão. Somente essa parte aqui, ó, mais fina. E vou dar uma leve achatadinha aqui, apertadinha, ó. Movimento de pinça, poligário e dedo indicador na ponta de cima. Eu vou apertando aqui, ó. Só pra puxar um leve pescoço, ó. De mais ou menos meio centímetro. Vou pegar um cabo de um pincel aqui. E vou deixar aqui reto, ó. Venho aqui. Contorno. E é chato, ok? Fiz isso aqui, nós vamos colocar lá num palito. Só que se eu colocar lá direto, vai marcar aqui e vai sair o formato que eu já dei. Então, o que que eu faço? Eu pego um palito à parte da mesma espessura que eu coloquei no meu sabonete. Vou vir aqui, ó. Em movimento giratório. Apertando aqui devagar. Devagar e vou varar lá na parte de baixo, ó. Que eu quero abrir caminho aqui, ó. Aqui eu já ajeito o pescocinho, puxo um pouquinho mais para cima. Ó. E vou tirar ele aqui. Tá vendo, ó? Eu abri o caminho, ó. Ó meu dedo aqui, ó. Abri o caminho, assim, eu colocar lá. Então, pra eu colocar o biscuit no meu tecido, eu sempre faço a junção de cola de silicone com a cola instantânea. Então, eu vou pegar aqui a cola de silicone. Passo um pouquinho aqui na parte de baixo. Se você não tiver cola de silicone, pode colar com um pouquinho de cola quente também, sem problema nenhum. E eu gosto de usar um pouquinho de cola instantânea também. Estou utilizando a de alta viscosidade da nossa amada Policol. Pra ela colar mais rápido. Então, aqui, ó. Eu já não vou colocar muito. Eu geralmente, eu coloco uma gotinha apenas. Aqui nas quatro extremidades do meu diâmetro. Vou colocar dentro daquele buraquinho que eu já havia aberto. E vou encaixar aqui, ó. Como entra com mais facilidade. E vou encaixar aqui na parte de baixo da base do meu sachê. Aqui eu vou ajeitando o corpinho. E vou colando bem essa parte de baixo no meu tecido. Por isso que eu colo com a cola de silicone. Porque o biscuit no tecido tem que ser cola de silicone. Porque a cola branca, ele vai acabar desgrudando. A de silicone, ela não desgruda de jeito nenhum. Ok? Ó. Colei aqui. Essa parte tá pronta também. Aí, pra nós colocarmos um sapatinho... A Gabriela, que vocês estão ouvindo? Vou pegar um palitinho de dente. Vou parti-lo ao meio. E vou colocar, ó. Aqui na parte de baixo. Encaixando aqui, ó. Na parte do sabonete. Eu deixo aqui, ó. Um espaço entre um e outro. Coloco bem no meio da largura do meu sabonete, tá? Vou medir pra vocês aqui a distância de um pro outro, ó. Eu deixo quatro centímetros de distância de um para o outro. Fiz isso aqui. Vou deixar essa base secar. Antes de eu colocar o braço, colocar a cabeça. Eu tenho que deixar esse corpinho ressecar. Pra eu colocar a roupinha. Pra não ter problema nenhum de amassar. Certo? Fizemos isso aqui. Vamos reservar e vamos fazer o sapato. Para o sapatinho, nós vamos utilizar o mesmo tom que foi para o corpo. Que é a cor suspirinho da Policol. Pra cada sapatinho, eu vou utilizar 30 gramas de massa. Recapitulando, pro corpo foi 20 gramas. Pra cada sapatinho, 30 gramas. Eu já adiantei um aqui. Vou mostrar pra vocês como é que exatamente eu faço. Então, 30 gramas. Bolinha bem redondinha, sem nenhuma rachadura. Vou vir com a lateral gordinha da mão. No meio dessa bolinha, eu vou fazer um vai e vem, ó. Pra frente e pra trás. Colocando levemente uma pressão aqui. Vou colocar aqui, ó. Aquela curvatura pra lateral. E vou dar uma leve apertadinha aqui na minha bancada, ó. Como eu já fiz o primeiro sapatinho. Eu vou observar pra ver, ó. Se a curvatura tá na direção do outro sapatinho. Do lado de dentro. Pra que fique o pé direito e o pé esquerdo. Tá? Essa curvatura sempre tem que ficar pro lado de dentro. Pra não ficar dois pés iguais. Aqui eu posso entrar um pouquinho mais com o meu polegar, ó. E vou achatando a parte de baixo. Que eu preciso dessa parte aqui reta. Porque é a sola do sapatinho. Ele vai ficar de comprimento com 4 cm, ok? Ó. Ajeito aqui. Aí, eu vou vir aqui com a esteca gravata da Blue Star. Na parte de baixo, aquela parte reta. Eu deixo mais ou menos uns 2 mm. E vou marcar aqui em toda a volta. Pra fazer a divisão da parte da sola com a parte de cima do meu sapatinho. Aí, aqui na parte de baixo que vai ficar aparecendo. Eu vou vir na horizontal. E vou fazer algumas marcações. Pra formar a sola do sapatinho da minha palhacinha. Marco até ali, ó. O meu limite vai ser aquela marcação lateral que eu já havia feito. E como eu fiz na primeira, eu vou fazer na segunda. Que é duas entradinhas aqui naquela curvatura. Sempre comparo pra ver se tá um sapatinho do mesmo tamanho do outro, tá? Vai ficar aqui, ó. Direito e esquerdo. Vou pegar lá a minha base. Pra eu colocar... Eu não vou colar agora. Eu vou deixar secar separado. Vou vir aqui, ó. Com a sola pro lado de fora. Na minha bancada. Pra eu não colocar o sapatinho muito pra cima. Encaixo aqui, ó. Venho com o outro. E encaixo também. Porque depois ele vai ficar nessa posição. Assim, abertinho. Não vou colocar agora, tá? Só fiz isso aqui pra fazer o furinho já, ó. Pra deixar secar. Certo? Então, a base do meu sachê, ela tá prontinha. Vou deixar essas bases aqui secando. E vamos fazer a cabeça também pra secar. Bom, pra nós fazermos a parte da cabeça. Eu vou utilizar a minha massa Nápoles Rosado. Pra cabeça, eu tô utilizando 110 gramas de massa. E uma bolinha de isopor de 60 milímetros. Que eu já lixei e passei cola branca. A cola branca que eu uso é a Policol Extra. Então, eu vou vir aqui, ó. Sobre a minha massa de 110 gramas de massa. Bolinha, perdão. Bola de isopor de 60 milímetros. Vou vir com a palma da mão aberta. Movimento circular. Até sentir que chegou na parte de baixo. Essa massa daqui de dentro, eu arrasto e trago para o lado de dentro. Vamos fazer a cabecinha fofinha normal. Que já fizemos várias e várias vezes aqui no canal. Vou fechando aqui pela primeira vez em toda a volta. Fechei a primeira vez. O máximo de massa de lá de baixo do centro da bolinha. Eu trago aqui para cima. Até um pouco acima da bola. Vou voar agora com a massa toda de fora. Apertando a seu centro novamente. Fechando assim pela segunda vez. Coloco entre a palma das minhas mãos. Vou girando. Sentir que tá um pouco acima da bola. Eu vou fechar pela terceira vez. Porque eu não quero muito acúmulo de massa aqui. Porque eu quero no formato de ovo. E não de pera. Massa de bola de isopor que tava embaixo. Vou colocar para cima. Com o gordinho da mão. Vou trazer toda aquela imperfeição. Pra ponta do meu ovinho, ó. Eu particularmente não gosto de tirar essa massa. Tem quem gosta de tirar. Fica a critério de cada um. Eu vou vir aqui. E vou simplesmente arredondar aqui, ó. Pra tirar todas as imperfeições. Palma da mão aberta. Vou vir e vou alisar. Toda essa massa aqui, ó. Aliso bem. Deixando bem lisinho. Veja a parte que tá mais lisa aqui. Que é essa minha parte aqui da frente. Pra marcar a região dos olhos. Eu prefiro utilizar o rolo branco maciço. Quando eu tô trabalhando com bola grande. Mas vocês podem usar o polegar se vocês quiserem. Ok? Aqui eu vou utilizar o rolo branco maciço da Blue Star. Coloco na palma das minhas mãos. Vou vir e vou marcar aqui, ó. A região dos olhos. De lateral a lateral. Essa marcação mais forte da testa. Eu vou suavizar. Com o gordinho da mão. Pra tirar essa marcação mais forte aqui, ó. Essa parte de baixo que tá mais arredondada. Eu coloco na minha bancada e trago pra frente. Eu não gosto de tirar pescoço aqui. Até porque eu já deixei um pouquinho de pescoço lá no corpinho. Mas se vocês estiverem acostumadas a tirar o pescoço. Quando vocês modelam a cabeça. Dá pra fazer também sem problema nenhum. Ok? Vou só suavizar aqui a região da testa. Ó. E vou ajeitando. Certo? Vou pegar uma esteca agulha da Blue Star. Aqui seria o meio do meu roxinho. A parte de baixo. Vou vir um pouquinho aqui pra lateral, ó. E vou marcar como se fosse o V invertido, ó. Assim. Vou vir aqui com o meu polegar nessa marcação. Vou suavizar. E naturalmente já vou subir um pouquinho mais essa bochecha. Arredondando ela. Aqui vocês vão ver o volume de bochecha que vocês querem pra palhacinhas de vocês. Essa parte é a hora que você vai definir se quer muito bochechuda ou pouco bochechuda. Aqui eu vou levantando, ó. E vou arredondando. Essa massa daqui do meio, ó. Movimento de pinça, polegar e dedo indicador. Eu dou mais uma leve afinadinha aqui nessa parte de cima, onde vai ser o nariz. Aqui na parte de baixo eu deixo mais gordinho mesmo. Vou vir aqui, ó. Marco, deixo mais ou menos meio centímetro. Rolo pra cima. E aqui eu rolo pra baixo. Aqui eu vou puxar o queixo. Que depois eu me preocupo em acertar direitinho. E com a esteca de agulha ou com o pincel modelador, que eu prefiro. Tem aquela de gancho também. Mas eu gosto muito de trabalhar com o pincel modelador. E vou simplesmente, ó. Arredondando o nariz da minha palhacinha. Vou deixar ele um pouquinho mais bicudinho. Porque eu quero uma base aqui pra colocar o nariz de palhacinha. Então, aqui eu levanto ele um pouquinho mais. Venho aqui na pontinha. E passo o pincel aqui, ó. Que eu vou colocar um palitinho ali com o narizinho de palhacinha depois. Venho com o meu polegar. Aperto aqui. E aperto aqui. Tem quem gosta de fazer os dois juntos, ó. Da mesma forma. Vai dar o mesmo efeito. É mania mesmo de sempre fazer separado. Aqui eu vou alisando. Aqui tem uma bolinha de ar enorme ali. Pronto, ó. Aí aqui... Eu vou... Separar a boquinha. Então, como é que eu vou fazer? Vou pegar a esteca gravata ou faquinha da Blue Star. Venho aqui no meio. Faço um corte de mais ou menos um centímetro. Eu quero a boquinha fechada. Então, não vou abrir com a esteca. Venho com o pincel modelador ou um boleador. Furinho de um lado. Furinho de outro. Vou vir aqui, ó. Perto do queixo. E vou unir. Formando o lábio superior. Ó. Aí aqui eu venho suavizando. Pra eu ver o tamanho do queixinho que eu quero pra minha palhacinha também. Não vou deixá-la muito queixuda. Aqui se eu quiser deixar o menininho e fazer com o queixo mais quadradinho também dá. Aqui que a gente vai se preocupar com o tamanho do queixo. Aí aqui... Deixa eu pegar uma esteca faquinha da Blue Star. Eu venho aqui, ó. Dentro daquele corte. E puxo... E puxo... Essa parte pra cima pra fazer o lábio superior. Pra fazer o sugo da boca, ó. Eu puxo aqui pra baixo. De leve, de preferência, né? E vou fazer um lábio mais grossinho aqui, ó. Ali eu não vou fazer os buraquinhos do nariz. Porque eu vou colocar o narizinho de palhaça nela. Mas se vocês acharem que devem colocar. Também fica a critério de cada uma de vocês. Aqui vocês vão definir também a espessura do lábio da bonequinha de vocês. Se vocês querem uma bonequinha com um lábio mais grosso. Um lábio mais fino. Se vocês querem ela mais séria. Que ela mais sorridente. Também vai ficar o critério de cada um de vocês, tá? Cléo, eu tô começando agora. Não tem um jeitinho ainda de fazer. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos que vocês vão pegar. Logo, logo. O tipo aí de modelagem que mais agrada a cada um. Ó. Por isso que eu sempre faço a questão de mostrar exatamente como é que eu faço aqui. Pra quem tá começando agora. Porque foi... Assim que eu, Cléo, me adaptei melhor. Agora, de repente, pra vocês aí que tão iniciando agora, fica mais fácil. Ó. Vou só ajeitando aqui. Pra ficar um bocão mesmo. Ok? Ó. Vai ficar assim. Certo? Essas pequenas imperfeições que fica... Fiquem tranquilos e tranquilas que depois que seca a massa de biscoito, ela vai retrair. Ela vai puxar e vai sair. Não se preocupe. O importante é não deixar nenhuma rachadura. Certo? Fiz isso aqui. Vocês vão pegar o olhinho de preferência de vocês. Eu tô usando esse aqui da linha resinados. Mas vocês podem utilizar o não resinados também. Vocês podem pintar. Fica a critério de cada uma de vocês. Vou vir aqui. Vou posicionar... De um lado. Lá onde eu apertei com o meu polegar. E vou colocar no outro. Eu gosto de olhão mesmo. Pra esse tamanho de... A bola de 60 milímetros. Eu tô utilizando o tamanho... Tamanho M, tamanho G. Vai depender muito do modelo também do olhinho. Esse aqui é o tamanho M, mas ele é grandão. Tá vendo? Aí, eu vou colocar cílios coxiço. Eu amo colocar cílios coxiço nas minhas bonecas. Fica a critério de cada uma de vocês também. Então, eu vou pegar um inteiro. Como esse aqui, esse olhinho, ele é um modelo grande. Eu pego um inteiro e parto ao meio. Eu só gosto... Eu só gosto de tirar a pontinha aqui, ó. Que a pontinha geralmente é um pouco menor. Eu corto ele ao meio. E aqui já vai servir pra eu colocar no olhinho direito. E no olhinho esquerdo. Eu sempre coloco aqui no dorso da minha mão. Pra eu saber a posição de colocar os cílios aqui. Ali, ó. Quando eu coloco o olhinho adesivo, naturalmente já fica uma leve cavidade ali. Vai ser naquela cavidade que eu vou encaixar o olho adesivo. Esse modelinho aqui, eu não tô utilizando a cola branca. Porque a cola desses cílios é muito boa. Mas, se você tiver usando aí uns cílios com a cola mais fraquinha. Eu aconselho vocês a colocar um pouquinho de cola branca. Naquela parte mais grossinha dos cílios. Pra ele não soltar. De qualquer forma, eu vou prender ele aqui, ó. Entre a massa da cabeça e o olhinho adesivo. Ele vai prender e ele não vai soltar de jeito nenhum. E a cola, como eu falei pra vocês, esse cílio aqui é muito boa. Então, eu não corro esse risco. Ó, aqui eu só vou acertando. Quando eu falei pra vocês da posição, é pra ele ficar com essa curvatura certinha dos cílios. Olha a diferença que dá. Gosto muito de cílios postiço. A parte da cabecinha tá pronta. Então, eu vou pegar um palitinho de churrasco. Já faço o furinho aqui na parte de baixo. Que é onde vai o pescoço. E vou colocar aqui, fazer um furo no alto da cabeça. E vou deixar ela secando pelo menos 12 horas. De cabeça para baixo. Pra não perder os formatos arredondados. Que eu dei pra essa bochecha aqui. Meninas e meninos, eu não coloquei orelhas na minha bonequinha. Porque eu vou colocar a lã em volta. Então, as orelhas não vão aparecer. Se vocês estiverem fazendo uma bonequinha com cabelo normal. Vocês coloquem pra cada orelhinha 0,7 gramas de massa pra cada orelha, ok? Pro nariz, eu vou utilizar o mesmo tom que eu utilizei para o corpo e pro sapato. Que é o suspirinho. Vou utilizar uma bolinha aqui de 1,5 grama. Eu só sovei e faço uma bolinha bem redondinha sem nenhuma rachadura. Vou pegar um palitinho de dente. Vou espetar ele aqui. Vou passar cola branca. Geralmente, eu deixo ele ressecar por volta de uns 5 minutinhos na frente do ventilador. Depois, eu passo cola branca em todo ele. Coloco no glitter, na cor que eu quiser. Pra eu deixar secando com o glitter. Porque esse narizinho aqui vai ser o narizinho da minha palhacinha. Tá, ó? Que ele vai ser encaixado bem aqui depois. Tá, aqui, ó, eu sempre pego um pedacinho de palito. Ou de arame, como vocês acharem melhor. Tá vendo que eu deixei ele mais arrebitadinho? Eu vou vir aqui, com a massa ainda molhadinha. E vou encaixar aqui, ó, o palitinho. Vou deixar aqui, mais ou menos, um meio centímetro pro lado de fora. Pra eu depois encaixar a bolinha do nariz aqui, ó. E olha que gracinha que ela vai ficar. Só que essa bolinha vai tá com glitter depois. Pra nós fazermos os bracinhos, eu vou utilizar o mesmo tom de pele que eu utilizei pra fazer a cabeça. Que é o Nápoles Rosado da Policol. Pra cada bracinho, eu vou utilizar 16 gramas. 16 gramas, bolinha bem redondinha, sem nenhuma rachadura. Dessa bolinha, eu vou fazer um rolinho com uma das pontas mais finas. Até atingir 6 centímetros de comprimento. Vou medir a minha aqui, ó, 5,5. 6 centímetros. Aí, o que que eu vou fazer? Vou vir com o meu dedo mendinho, lateral do meu dedo mendinho, no meio desse rolinho. Eu faço uma marcação. Deixo aqui, mais ou menos, um dedo da ponta mais fina. E marco novamente. Da ponta mais fina, coloco entre os dedos indicadores. E afino aqui, um pouco, as laterais. Movimento de pinça, eu vou achatar essa parte aqui, pra tirar a mãozinha. Aí, eu venho aqui, ó, com uma esteca faquinha da Bluestar e vou marcar o polegar. Vou separar o polegar aqui. Vou arredondar. E só vou ajeitando aqui, ó, a palminha da mão. Ok? Pra marcar os dedinhos, eu vou marcar o meio. Depois, eu marco o meio do meio. E o meio do meio, novamente. Aqui do lado de dentro, eu marco na horizontal. E eu só vou acompanhando as marcações aqui, para o lado de dentro, também. Ó, com a esteca gravata, eu vou marcar aqui a parte do braço e a parte do punho. Essas marcações são opcionais. Mas, marcador de boca da Bluestar, em cada dedinho, eu vou marcar a unha. A mãozinha, ela tá pronta. Lembrando que vocês vão fazer mãozinha direita e mãozinha esquerda. Se atentem pra ficar as duas mãos iguais e que seja direita e esquerda, tá? Aqui, eu vou dobrar um pouquinho esse braço. Lembrando que a posição do braço, vocês vão colocar na posição que vocês acharem melhor, ok? O meio, eu dobrei aqui, vou cortar um pouquinho a lateral, pra fazer o encaixe lá do corpo. Porque aqui, ela vai tá segurando uma bolinha em cada mão. Aí, eu vou pegar o meu corpinho, que ele já tá bem ressecadinho. O que que eu fiz aqui? Eu peguei metade do palito de dente, um palito inteiro, na verdade, partiu ao meio. E coloquei um pedaço em cada lado. Deixei aqui, mais ou menos, ó, um centímetro pro lado de fora. Porque eu vou encaixar aqui, ó, colar depois, né, os meus bracinhos aqui. Então, eu venho aqui, ó, já encaixo os bracinhos aqui. Deixo na posição que eu quero, que no meu caso vai ficar nesta posição. Ó. Só que eu não vou colar aqui, porque esse braço, ele tem um movimento. Então, se eu deixar aqui, ó, a massa vai ficar caindo. Então, o que que eu faço? Eu dei o formato ali, o... Coloquei no formato que eu quero. Eu vou tirar e vou deixar ressecar a parte dessa forma aqui. Bom, meninas e meninos, estou aqui com todas as partes já bem ressecadinhas. Mostrar pra vocês, ó, aqui na parte do rosto, eu fiz só a sobrancelha. Passei o blushzinho na bochecha. Passei o batonzinho rosa. E fiz algumas pintinhas com a tinta branca. E olha que graça que ficou. O narizinho, como eu falei pra vocês, eu passei o glitter, ó, vermelho. E ficou muito, muito fofo. Aqui a parte do corpo também já tá bem ressecadinha. Eu só colei o sapatinho aqui pra adiantar o processo. Como é biscuit no tecido, eu usei cola de silicone com um pouquinho de cola instantânea de alta viscosidade da Policol. Os bracinhos também estão bem ressecadinhos. Vamos montar o nosso sachê. Eu vou pegar aqui a parte do vestido. Como é que eu fiz esse processo aqui? Eu peguei uma tira que tem 80 cm de comprimento com 5,5 cm de largura. Em uma das extremidades, eu coloquei a passa-manaria com a cola de silicone na cor lilás. E do outro lado, eu simplesmente alinhei com a linha, ok? Então, nós vamos colar aqui, ó, essa parte aqui do vestido no corpinho da boneca. Então, eu vou utilizar cola de silicone. Eu venho aqui, eu vou passar cola de silicone abaixo daquele palito ali. Eu gosto de passar aqui em toda a volta, ó. Lembrando que ali o meu palito, ele vai ser onde eu vou colocar os bracinhos. Então, eu sempre passo dali para baixo. Vou vir aqui, eu sempre deixo a linha no começo e no final. Pra eu poder ajustar aqui no corpinho da minha palhacinha. Então, na parte de trás, ó. Eu vou simplesmente dar aqui de dois a três nós. Fechando aqui, deixando bem apertadinho. Não tem mistério nenhum. Exatamente como eu já mostrei pra vocês nos outros modelinhos de sachê. Vou vir aqui, vou tirar o excesso de linha. Aqui, ó, onde tem a abertura, eu sempre gosto de dobrar essa ponta aqui para o lado de dentro. Vou passar mais um pouquinho de cola de silicone. E vou fechar aqui uma parte na outra. Pra dar um acabamento melhor aqui, ó. Aí, aqui eu só vou colando aqui no corpinho. Aqui na frente, como tem o sapatinho, ó, eu vou deixar aparecendo só a sola. E vou acertando aqui, ok? Olha que gracinha que fica. Aí, nós vamos colar os bracinhos. Pra colar os bracinhos, eu vou utilizar a cola instantânea da Policol de alta viscosidade. Aqui também não tem mistério, ó. Como já tá no formato e na posição que eu quero. Eu só vou passar um pouquinho de cola de instantânea. E vou colar aqui no palito. Eu encaixo aqui, ó. Encaixo de um lado, encaixo do outro. Vou pressionar um pouquinho. Porque a minha massa, ela tá bem sequinha. Mas, mesmo assim, ó, ela cola rápido. Olha que graça que fica. Aí, aqui pra dar o acabamento na parte de cima, nós temos duas opções. Ou você pode pegar o mesmo tecido, pegar o cortador redondo da Bluestar. Aquele cortador de 60... De 60... De 6 cm de diâmetro. E fazer um acabamento aqui na parte de cima. Hoje, eu vou fazer com a renda. Eu peguei aqui 20 cm de renda. Essa aqui é a renda de algodão. A linha veio aqui, ó. Em um dos lados. Como a minha renda é larga, eu dobrei aqui a ponta, tá? Aí, eu peguei a linha veio da mesma forma que eu fiz com o vestido. Deixei um pedaço de linha dos dois lados. E vou dar o acabamento aqui com a renda de algodão. Mas, como eu falei pra vocês, vocês podem fazer esse acabamento aqui com o mesmo tecido do vestido. Aí, fica a critério de cada uma de vocês. Vou passar a cola de silicone, porque eu vou colocar tecido no biscuit. Venho aqui, ó. E vou fazer o mesmo processo que eu fiz com o vestido. Vou dar aqui de dois a três nós, pra ajustar aqui a espessura do pescoço. Eu usei 20 cm, porque eu não queria muito babado aqui. Se vocês quiserem mais babado, vocês podem colocar até 30 cm, que fica legal também. Eu achei que esse 20 cm ficou bacana. Vou tirar o excesso. Ó, vou só acertando aqui. Vendo, ó, já dá o acabamento aqui. Aqui, essas pontas soltas, eu só vou acertar. Se for preciso, eu passo um pouquinho de cola de silicone. Só pra fechar a pontinha aqui. Eu tô trabalhando com a cola de silicone, mas como eu falei pra vocês anteriormente, vocês podem trabalhar com a cola fria. A cola fria, tá? Também pode. A cola quente, perdão. Gente, eu acabei de acordar. A cola quente. E olha que graça que fica. Aí, aqui, nós vamos colar aqui. Então, aqui no palito, eu posso passar cola branca da Policol, ou a mesma cola de silicone, como eu tô fazendo aqui. Vou passar um pouquinho de cola de silicone aqui, ó, no tecido, aonde vai encostar a cabecinha. Vou pegar a cola instantânea de alta viscosidade da Policol. Vou passar, ó, aqui, em volta do buraquinho do pescoço. Não coloquei cola instantânea no palito, porque esse palito vai ficar em contato com a bola de isopor que tem aqui dentro. Pra não correr o risco de derreter essa minha bolinha, ok? Vou vir aqui, ó, vou posicionar a cabecinha da posição que eu achar melhor. E olha que gracinha que fica, fica muito, muito fofo. Aí, aqui na palma das mãos, como eu falei pra vocês, eu vou colar uma bolinha. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz essa bolinha, tá? Deixa eu só colar essa aqui, nessa mãozinha aqui, ó. Vou colar uma em cada mãozinha. Olha que amor, como é que eu faço essa bolinha aqui? Eu vou pegar uma bolinha de isopor de 15 milímetros e uma bolinha de massa com 1.2 gramas. O que que eu fiz aqui? Eu peguei a cor azul, se não me engano foi o azul Tiffany, ó, que foi esse azul Tiffany aqui. E misturei um pouquinho com o suspirinho, que é a cor do sapatinho. Então, aqui no total é uma bolinha de 1.2 gramas. E fiz essa mesclagem aqui. Vou vir aqui, ó, sem mistério, coloco a bolinha de isopor sobre a minha bolinha de massa e vou simplesmente fechá-la aqui, ó. Eu só vou cobrir, não vou deixar excessos nenhum de massa aqui. É só pra cobrir essa bola mesmo, ó. Coloco na palma das mãos, vou fazer movimento giratório. E olha que graça que fica. Fica uma bolinha toda mesclada. Aqui, é claro que a quantidade de azul tá maior do que a rosa. Vocês podem mesclar mais aí, se for do agrado de vocês. Aí, pra dar um brilhozinho, eu vou utilizar os pozinhos da Renata Polo. O Instagram dela tá aparecendo na tela aí pra vocês. Não tenho parceria, mas eu amo esses pozinhos aqui. Sempre faço questão de usar e mostrar pra vocês. Desse aqui, ó, é o joguinho de brilho. Só não tem o nome aqui, mas esse aqui é o pozinho de brilho. Vou utilizar, ó, esse rosinha aqui. Com o próprio dedo indicador, eu passo um pouquinho aqui, ó, na palma da minha mão. Venho aqui e faço o movimento circular, ó, pra dar o brilhozinho pra essa bolinha aqui, ó. Olha que graça que fica. Eu utilizei o rosa, mas vocês poderiam ter usado, vocês podem usar o azul aí também, que fica muito fofo, ok? É só isso aqui, a bolinha da mãozinha dela. Vou pegar a cola instantânea e vou colar ela aqui, ó. Essa bolinha eu gosto de fazer na hora que eu vou colar na mãozinha mesmo, porque a mãozinha já tá bem seca. Então, eu coloco a bolinha mais úmida. Olha que gracinha que fica. Fica muito, muito fofo, né? Bom, agora nós vamos fazer a parte do cabelinho. Eu optei aqui em fazer o cabelinho de lã, mas vocês podem fazer de massa, se for da vontade de vocês também. Então, o que que eu fiz aqui? Eu fiz vários pompons, utilizei a lã rosa e azul, tá? Eu fiz com aquele pompom fácil, do joguinho eu usei o terceiro, do menor para o maior. Aqui eu tenho dois, quatro, seis, oito pompons, mas é claro que o tamanho vai depender aí da quantidade que vocês querem. Aqui, se vocês querem bem cheio, mais apertadinho, enfim. Aqui eu fiz só oito, que é o que a minha lã deu. Espero que dê para cobrir toda a cabeça. Então, aqui eu tenho duas opções. Como eu falei para vocês, eu posso usar a cola quente ou a cola de silicone. Que, no caso, eu vou usar a cola de silicone, que é o que eu tenho em mãos. Então, eu vou passar aqui, ó, a cola de silicone. Vocês podem perceber que eu estou sendo generosa na cola de silicone. Aí, eu venho com a cola instantânea de alta viscosidade da Policol e a cola instantânea. Eu vou dar somente alguns pingos e alguns pontos aqui, porque eu quero que prenda e cole ali mais rápido. Porque a cola de silicone, ela cola bem, mas demora um pouquinho mais para secar. Então, eu venho aqui, ó, vou pressionar. Reparem que eu passei cola de silicone, mas eu não passei na cabeça toda. Eu vou passando aos poucos, ok? Aí, eu vou vir aqui, ó, e vou pressionando, colando. Geralmente, eu começo a fazer essa volta aqui da cabeça. Deixa eu prender aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Aí, eu faço esse arco aqui na frente para depois ir preenchendo na parte de trás. Ó, tá vendo, ó, eu faço aqui esse círculo aqui em volta, aqui, e depois eu vou preencher toda a parte de trás. Pronto, meninas e meninos, peça finalizada. Olha que amor que ela ficou. É, eu havia falado para vocês que eu ia usar oito pompons, né, porém, meu pompom rosa com azul não deu. Então, o que eu fiz? Eu acrescentei mais três pompons na cor branca. Aí, eu mesclei aqui, para ficar bem divididinho, e ficou muito fofo. Olha que amor que ela ficou, tá? Aqui, meninas e meninos, uma dica para quem está começando agora. Quando eu faço pompom, os meus pompons, pelo menos, não saem perfeitos. Então, eu sempre, primeiro, eu colo na cabeça, e depois eu venho com a tesoura, e vou aparando ele, para ele ficar mais arredondado, mais uniforme. Deixa eu pegar aqui na minha mão, para vocês verem de pertinho. Olha que amor que ela ficou. Tá prontinho o nosso sachê, e um cheiro simplesmente maravilhoso. Olha que amor que ficou aqui na parte de trás também. O acabamento ficou ótimo. E aqui na parte da frente, ó, eu coloquei um lacinho com uma meia pérola, só para decorar. Ok? Então, tá pronto o nosso sachê. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho, como sempre. Se você puder, por favor, deixa a tua curtida, deixa o teu comentário aí, me diz o que você achou dessa peça. Se você tiver opção, se você tiver pedido de outras opções de sachê, deixa no comentário também, que eu trago para vocês. Gratidão mais uma vez. Beijo carinhoso. Fiquem todos com Deus.